Os Caçadores de Aventuras Estou nervoso preso, velho Olha, mano Nossa, mano Está no alto, galera, olha Está pronto na linha lá Estou a hora Estou a hora Estou a hora Bacá! Ócio! Você pegou um, peguei outro Vem o cheiro, Fabio Falei, moleque Que eu saí, velho Falei, galera, que eu saí Não deixe isso aí enroscar, não, ó Fábio, joga a réu Joga, Fábio, joga que vai bater no fio, Fábio Boa, Fábio Calma aí, para o trânsito aí Boa, menino Boa, caralho Tô, monstro Vai rolar Boa, menino Tô, pipou o vermelho colado, ó Aí tem um vermelho lá Estourou o vermelho Caraca, moleque Mano, quem viu isso, galera? Quem viu isso, mano? Hoje eu tô louça Tô demais, mano Nossa, eu falei Eu vou ficar debaixo que vai estourar essa linha Febinha cortou ele, velho Febinha cortou? Tô Boa, Fábio! Vou pegar o outro! Ai, Glória! Glória, gente! Boa, Vili! Vou rir agora, hein? Pegamos também! Boa, Vili! Vai, Galera! Olha o outro indo lá, ó! Pegamos dois! Aí, Galera! Boa, Garoto! Tô pegando a respiração ainda! Boa! Aí, Galera! Esse terreno aqui é bom, hein? É esse que você tinha falado pra mim? Não! Aí, Galera! Olha o cruz, mano! Enorme, né? Ele chegou longe, hein, Galera! Tem? Ó, os caras ficam usando droga aí, né? Tocadinha! 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 Cortaram a raviola do pupum, galera! Pão branco, mina! Vai! Nossa, quantos chefeiros aí! Não deixa a linha passar, não, Fábio! Errei! Olha lá! Não deixa o cara pegar, não, Fábio! O cara vai cortar! Boa, Fábio! Boa, menino! No alto! Vai, Garota! Aí, Galera! Olha o terreno! Semana passada a gente fez um vídeo ali, ó! Vai estar conhecendo o local já! Nossa! Olha a força desse pipa, mano! É que, ó, essa galera gigantesca, galera! Pra gravar aqui, pra gravar! Pra gravar! Pra gravar! Pô, menino! Olha lá! Não, vou tirar não! Nossa, vou cortar então, hein, Fábio! Nossa, a galera linda, galera! Cortaram! Os caras pra parar, né? Olha aí, ó! Naquele pique, menino! Toca a música, ó! Olha lá, ó! Pipinha! Cortaram a rabiola! O pipa era grande, velho! O pipa era enorme, galera! Azul! Sozinho! 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 Olha esse pipa, galera! Olha, galera! Toca! Mãe de cabineiro! Boa! Fábio! O garoto! Boa! Chefeiros! Nossa Senhora! Fábio! Estamos demais hoje! Olha o tamanho do pipa! O pipa, galera! Show, mano! Show, galera! Olha isso! Tudo corte é corte, mano! Nossa Senhora! Cadê a rabiola? Ela caiu pra ali, né? Você não viu? Putz! Caiu pra ali, mano! Lindo o pipa, hein, Fábio! Vamos voltar com a nossa moto! Tirar essa linha daqui! Boa, meninos! Boa, garotos! Vai vir mais, galera! Afetivar lá embaixo, mano! Lá embaixo, mano! Olha a gente! De novo nessa rua! Olha o verde aqui, ó! Olha o verde aqui, ó! Olha o verde aqui, ó! O Fábio foi no outro, mano! Cadê o vermelho? Caramba, dá pra jogar o carro daqui, mano! Peguei! Capou, mano! Boa, cara! Boa, menina! Eu pensei que tinha alguém na minha... Por isso que eu joguei errado, galera! Pensei que tinha alguém! Hoje eu tô demais, hein! Hoje eu tô que tô, hein, galera! Eu pensei que tinha alguém atrás de mim, mano! Olha lá! Tem uma moto aí, ó! Aí, galera! Olha o tamanho do... Do batata, mano! Olha o tamanho do Pipa, mano! Olha o tamanho do Pipa, mano! Sozinho! O papai pegou o verde! Fábio! Aí, ó! Aquele lá! Louco, louco, louco! É! Porque dá pra não rasgar ele agora! Olha ele vindo aí, galera! Será que é o Hel? Não! O bebê! Oi, amigo! Cuidado pra não machucar ele, fofa! Fica aí que eu jogo! Vai, vai, vai! Pega, pega! Puxa! Ele vai morder! É massa! Parece! Ô, menino! Aê E aí, boa meninos, bonzinho, valeu obrigado aí mano, valeu menino, vamos guardar já Fabião, aí ó Balamor Talamor 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 Porque assim形amente bando Caraca Fábio Caraca galera Quem viu esse? Que louco esse hein mano Não dá uma hora de ver Vai galera, olha o batatão aí, monstro Olha aí galera, isso foi no réu Olha mano, o Fábio correndo lá galera Caramba, como que fez o bicho hein mano Vou enrolar aqui e vou estourar Valeu menino Vai ver Olha lá o outro lá caindo lá Olha o preto mano Você é louco, tá chovendo pipa aqui galera Vai dar pra mim menino Valeu, obrigado mano Não, valeu, brigadão aí mano Valeu, obrigado menino É nóis, tamo junto Mas não deixou aqui ó Sem os seus negócios Olha ó, vai cair lá no terreno lá hein Puta, ganhei dois aí galera Dois pitas hein menino Tamanho do batão Boa Cássio Boa meninos Boa garotos Show menino, show É nóis Vai passar Fábio Vai passar, vai pra rua de cima Oi A linha vai passar, você acha? Tá com linha Fábio? É pipa, é pipa E aí Fábio? Eu vou no pipa E aí E aí E aí A linha aqui Fábio, vem! Vou ver a linha dele Vou ver a linha Caramba, o Pipa dribblando nós, mano! Caramba, o Pipa dribblando nós, mano! Caramba, o Pipa dribblando nós, a linha tá passando ali, só que era um pedacinho só, né? Ae, Fábio! Ae, Fábio! Ae, Fábio! Não! Boa menino! É um beijão, mano! Hihihi! Não, 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 não! Deixa enganchar, se enganchar a rabiola Puta, Fábio, cortava a rabiola lá, ó Ae, Fábio! Ae, galera! Olha o tamanho desse... Isso, eu tinha visto a linha quando parei a moto Até que quando eu olhei eu não vi mais Olha galera, olha esse Boa Cássio Boa menino, boa Fábio Pegamos, galera Pegamos um monstro, hein Olha aí Salsichinha Eu sabia que ia perder rabiola Meu irmão rabiolão, mano Boa, Fabião Caraca Aí galera Vamos ganhar uns pipa aqui, ó Semana passada já saiu no vídeo já, né Caraca, mano Mas é muita pipa, menino Valeu, olha aí, galera Tem pipa aqui que tem nome, filho, daqui, ó Olha aí, galera Olha quanto pipa, mano Valeu, menino Olha aí, olha aí, galera Você é louco, você é chepeiro é um monstro, hein, menino É tudo a chepe, ó Olha, Fábio Olha quantos, velho Eu quero mostrar pra galera Olha aí, galera Eu quero mostrar, mano Olha aí, galera, quantos que ganhamos, velho Olha aí, ó Tudo chepado aqui, ó Tudo chepado aqui, ó Tudo chepado aqui, ó Do festival, ó Olha, mano Olha, mano Olha, galera Esse daqui é novo Olha, galera Olha que lindo Esse, mano Obrigado, hein, menino Olha aí, ó Show de bola, meu Meu Deus, eu abençoe você, viu, mano Obrigado aí pelos pipa aí, velho Valeu, Palmeiras Deu certo, tô te zoando Valeu, obrigado aí, mano Olha quantos pipa, galera E aí, menino Valeu aí Valeu, menino Obrigado aí, mano Olha aí, galera Olha o pipão aí que eu ganhei Show aí, menino Pegou aqui, ó Parou? Show Show, e aí, menino Valeu aí, obrigado aí Obrigado aí, menino Show, hein Aí, ó Batatinha Cês tão reparando tudo, hein, mano Cês tão reparando tudo, hein Respeito, broma Respeito aos manos da Zona Sul Da Pincel Missionário Da Boa Redonda Da Zona Norte Da Zona Verde É pra mim isso aqui, menino Obrigado, viu E da Zona Leste Tem que colar Obrigado, toca aqui Valeu, gente Obrigado aí, mano Valeu, valeu Da Zona Oeste Pela Mirante Pela Zate Pela Bonilha E Paquetá Esse é o Salve